Música Eu vou te levar pra ver o amor passado por toda cidade Em cada lugar tão longe que parece nem ser de verdade Vou pedir pro sol ficar até mais tarde E a brisa do mar nos carregar pra algum lugar tão longe Eu vou te contar que a vida é boa É tão boa Se você não vai, o tempo vai voar Vamos lá Mostrar pro céu Você não vai, o tempo vai, o tempo vai, o tempo vai voar Ninguém vai te dar o que você não é Não, não, não A felicidade nesse mundo é pra quem quer O tempo vai, o tempo vai, o tempo vai, o tempo vai voar Vou pedir pro sol Vou pedir pro sol O tempo vai, o tempo vai, o tempo vai, o tempo vai voar E a brisa do mar, lá no rio, nos carregar pra algum lugar bom Eu vou, o tempo vai, o tempo vai, o tempo vai voar Vou fazer barulho Vou fazer barulho Até você notar Anjos e escândalos de luz Vou te acordar Ninguém vai, o tempo vai, o tempo vai, o tempo vai, o tempo vai voar Ninguém vai te dar o que você não é Não, não, não A felicidade nesse mundo é pra quem quer A felicidade nesse mundo é pra quem quer A felicidade nesse mundo é pra quem quer Amor Faça o Cristiano aqui com aquele solo